Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tia Graça do canal Arte aos Quatro Ventos e hoje vamos trabalhar esse lindo suplá pra você colocar na sua mesa. As cores de contraste aqui ficaram maravilhosas, gente. O barbante é cru, né, aqui, e aqui a cor de contraste que você usar vai dar esse efeito maravilhoso. Eu confeccionei com o barbante de quatro fios na textura de 590 e ficou leve, ele fica encorpado na mesa e no judia do pulso, sem contar que o nosso crochê, gente, olha como ele fica delicado. A gente consegue trabalhar os desenhos de uma maneira muito mais gostosa, muito mais requintada, do meu ponto de vista, com o barbante de quatro fios, ok? Então, gente, procurem curtir, compartilhar, comentar, ajudar a Tia Graça aqui na audiência do canal e eu tenho certeza que acompanhando o passo a passo aqui, todos vocês vão conseguir fazer este lindo trabalho. Bora lá? Iniciando a nossa aula, eu vou trabalhar com o barbante de quatro fios, tá? Textura de 590, 100% algodão e eu vou usar essas duas cores, a cor cru e a cor magenta. A agulha, pra essa textura eu gosto muito da agulha de 2,5, tá? Meu ponto fica bem equilibradinho. O trabalho de hoje, gente, é assim, qualquer cor de contraste aqui fica bom. E qualquer mudança na cor, né? Por exemplo, aí eu vou fazer com vermelho e cru, vira Natal. Eu vou fazer com laranja e cru, vira Páscoa. E assim vai pelas cores básicas, né? Das datas festivas. Mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem que o contraste vai ficar maravilhoso. Agora, o magenta e o cru ficaram fantásticos, gente. Então, vamos lá. Começando com a cor cru, eu vou fazer o círculo mágico. Pra quem tem dificuldade no círculo, eu tô passando a dica, tá? A dica é pra vocês acessarem e fazer esse curso, fazer esse círculo mágico de uma maneira bem tranquila, tá? Nós vamos colocar aqui 16 pontos altos, ok? Contando com as três correntinhas. Então, depois das três correntinhas, nós colocamos mais 15 pontos altos, ok? Aqui eu tenho os 16, aí eu fecho bem aqui. Esse vai ficar bem fechadinho. E junto as três correntinhas com o último ponto alto, através de um ponto baixíssimo, tá? A segunda carreira, ela é feita em ponto alto comum. Três correntinhas de início e mais duas. E vou refazer os 16 pontos altos, tá? Então, duas correntinhas e o ponto alto. Vai fazer agora, só fechando a carreira dessa mesma forma, ok? Pronto. Repetir. E agora, eu faço duas correntinhas e prendo aqui. Nesse momento, vai entrar a linha magenta. Vai entrar o barbante magenta. Então, assim, duas opções. Ou põe um alfinetinho aqui, ou corta a linha, o que vocês quiserem fazer. Eu vou fazer o seguinte, olha. Eu abri bem a correntinha. Peguei o cone. Passei a correntinha pelo meio. E não vou precisar me preocupar se eu tô com alfinete, sem alfinete. Nós vamos simplesmente não cortar a linha e trabalhar aqui. A única linha... O único barbante que vai ser cortado é o magenta. Porque eu faço várias carreiras na cor cru e uma só no magenta. Então, só o magenta que eu vou cortar, tá? Vocês sabem que se no bico de crochê, no bico de pano de prato, eu evito de cortar a linha, no suplá, eu faço a mesma coisa no barbante, tá? A terceira carreira, ela é bem tranquilinha. Mas ela já tem um quesinho de diferente. Porque aqui não é o ponto puff, não é o ponto pipoca, tá? São apenas três pontos altos fechados juntos. E outra coisa que eu falo pra vocês. Se a linha tá presa aqui, o barbante tá preso aqui, vamos começar longe dele. Pro início, nunca ficar perto um do outro pra não dar muito nó próximo, tá, gente? A gente vai variando o começo do magenta, ok? Então, vamos lá. Um ponto alto, dois e três. Deixa eu ver aqui, acho que a primeira eu fiz com quatro. Um, dois, três. Não, não, tudo com três. Só que eu fecho de uma vez só, tá, gente? Fecha direto. Ok? Vamos colocar três correntinhas. Uma, duas, três. Vamos ver se três é o suficiente. Mas eu acho que é, pela amostra que eu fiz e marquei aqui, três correntinhas separando um amarradinho aqui do outro, tá? Um grupo de três pontos altos do outro. Então, eu seguro os três na agulha e fecho aqui. Um, dois e três. E venho aqui. Um, dois e três. Fecha. Uma, duas, três correntinhas. E fecha, tá? E faz assim, nós vamos ficar com dezesseis joguinhos de três pontos altos fechados juntos. Olha aí como ficou. Aqui, olha, como nós fizemos o ponto alto pelo superior aqui, já aperta bem o comecinho dele, faz as três correntinhas. E já prende aqui também com ponto, pegando aqui, não só nele, pega mais um pouco, viu, gente? No meio, pra ele ficar bem firme e não fazer aquela abertura que costuma fazer aqui. Dá mais uma correntinha e corta. Tá? Já fica aqui cortadinho. Você pode arrematar agora, ou também, né? Ou também, como nós vamos ver com uma carreira de ponto alto na cor cru, você pode já embutir a linha aqui, que é o que eu vou fazer. Vou diminuir os meus arremates. Tá vendo? Ó, eu tô puxando um pra cá e vou puxar esse pra cá. Quando eu chegar com o crochê aqui, vocês já vão ficar com a linha arrematada, porque ela tá bem presa aqui no começo. O nó aqui, olha, aqui no começo e no fim, ele tá bem forte, então a gente já some com a linha aqui, tá? Então, cortei o magenta. E agora, olha o que a gente tem que fazer. Vai pelo avesso, pega esse barbante aqui, ó. Engata aqui no avesso, puxa uma correntinha aqui, olha. Tá vendo? A gente sobe a linha aqui. E começa, traz ela aqui na altura, faz um ponto baixíssimo e eu não tenho que me preocupar com arremates, ok? Agora é super fácil, mas bem gostoso de fazer. Em cada buraquinho aqui, nós vamos colocar cinco pontos altos. Um, dois, três, é o primeiro. Agora vai, dois, três, quatro e cinco. Não dá nenhuma correntinha. E vem pra esse aqui e faz cinco também. Um, dois, três, quatro e cinco. E vai assim em todos os buraquinhos, colocando cinco pontos altos. Fim de carreira, eu até cortei uma das linhas pra vocês verem, olha. E a outra eu deixei aqui. Tá vendo? O ponto alto aqui, ele se sobrepôs e a linha já fica arrematada, tá? Mas ela tem que tá bem presa antes pra não ter perigo de desmanchar nós, ok? Fechei aqui e agora vamos lá. Um, dois, três, é o ponto alto. Quatro, cinco, eu pulo um e pego no do meio. Duas correntinhas, pego, pula um, pega aqui. Duas correntinhas, pula um, pega aqui. Duas correntinhas, pula um, pega aqui. Sempre assim, pula um, faz duas correntinhas e faz o ponto alto, tá? Eu terminando a carreira, eu vou contar quantos pontos altos deram, tá? Aqui na amostra eu fiz, mas não contei. Eu marquei aqui bonitinho, ó, pra eu saber o que falar pra vocês, mas não contei a totalização. Então, eu vou fazer aqui e vou contar quantos pontos altos ficaram nesta carreira. Mas façam todos assim, pula um, dá duas correntinhas. Pula um, duas correntinhas, ok? Contadinho, nós fizemos aqui quarenta pontos altos separados por duas correntinhas, tá, gente? Quarenta. Eu quero passar porque seguindo essa contagem vai dar direitinho. Agora nós vamos entrar com o magenta novamente. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou puxar aqui, mas podem travar essa linha da forma que vocês preferirem, tá? Tô passando aqui. E a linha tá, o barbante, perdão, tá travadinho aqui no meu trabalho. Agora nós vamos entrar novamente com a cor magenta. O que eu vou pedir pra vocês? Olha, o início tá aqui e aqui. Começa em outro lugar, vem pra cá, ó. Começa aqui. Longe dos dois. Vai alternando esse início de trabalho, tá? Se quiser começar com o ponto inferior também, que é começando assim, olha. Quiser começar aqui, dessa forma aqui, também pode. Porque vai vir jogos de ponto alto aqui, né? Que vão ser joguinhos agora. Então, fica fácil de sumir com a linha. Esse aqui eu vou começar por aqui, tá? Que aí vocês vão ver que o último vai arrematar esse pouquinho de barbante aqui. E já fica mais fácil também. Tudo procurando, gente, fazer os arremates, as emendas, tudo a nosso favor. Quanto menos a gente gastar tempo, mais rendimento nós vamos ter no nosso trabalho, tá? Então, primeiro eu puxei três correntinhas, dois pontos baixos e agora eu faço apenas duas correntinhas. Por quê? Porque já tá tudo muito próximo, né? Então, duas correntinhas aqui, eu acredito que serão suficientes para todos os pontos. Mas, nada melhor do que olhar o nosso trabalho, tá, gente? Ou duas ou três, não mais que isso. Ou vão ser duas ou vão ser três correntinhas separando os joguinhos de ponto alto. O que que nós vamos fazer? Faz um pedaço e já olha se tá ficando bem, bem assentadinho. Se não tiver, ele vai tá emborcando assim, né? Nesse emborcar tá mostrando que precisa de mais correntinhas aqui, tá bom? Só pra mostrar aqui pra vocês, gente. Então, a ponta do barbante que ficou aqui embaixo. Vocês sabem que nesse caso aqui que a gente corta o barbante, por causa das emendas, é o melhor arremate que vai ter, viu? Onde eu tava preocupada mais em fazer a amostra, eu não prestei atenção na questão do arremate, né? Mas vai dar muito menos trabalho se a gente já fizer isso aqui. E pra dar mais segurança ainda, a gente pega aqui, ó. Passa um a mais aqui, porque o próprio desenho, ele vai esconder isso que a gente fez, tá? Então, vem aqui, olha. Um. Olha aqui, some com ele aqui. Ok? Então, assim, o melhor caminho é esse aqui mesmo. Aí, faz as duas aqui, vem aqui, pega aqui bem no meio, que nem eu falei, não pega só na ponta, pega aqui uma correntinha e corta. Aí, já aproveita, porque a próxima também é de ponto alto, já aproveita, traz aqui, olha. Traz aqui, dá mais um nozinho, que é só vir com o crochê aqui por cima nesses dois espaços e vai dar tudo certo. Gente, atenção aqui, porque quando eu fiz a amostra, eu também tive essa percepção. Ele tá no limite de embabadar, tá? Tá no limite. Mas, se eu tivesse fazendo assim, eu já ia ter que achar outra situação. Mas, eu fiz assim e ele já ficou perfeito. Então, atenção no ponto. Tem lugares, por exemplo, se embabadou muito, o que você pode fazer? Aqui põe duas, aqui põe uma, põe duas, põe uma. São tentativas que vocês precisam fazer se houver variação de ponto, tá? Mas, esse aqui, olha, prestando atenção no ponto, vocês vão ver que não vai dar problema nenhum, tá? Agora, nós vamos aqui, que eu já cortei o magenta. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o cru e vou subir com ele aqui pela lateralzinha aqui. Colocando aqui na altura. Opa! Ó, a tia Graça brigando com a linha. Vem aqui e coloca o ponto baixíssimo. Ó, gente. Tá? Um trabalho de menos. Próxima carreira. Em cada buraquinho, nós vamos colocar quatro pontos altos. Dois, contando com a correntinha. Três e quatro. Vem pra cá. Um, dois, três e quatro. Só isso, esta carreira inteira, tá? Carreira pronta, bem cheinha, tá? Olha que lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Próxima carreira, ela é bem facinha. Vai ser um ponto alto, pula um com uma correntinha, tá? Então, não vai ter aumento. Aqui são três e aqui mais uma pra dar o espaço. Pula este, pega este. Uma correntinha, pula esse, pega este. Uma correntinha, pula esse, pega este. E vai assim até o final. E eu finalizando, eu conto quantos pontos eu fiz aqui e trago pra vocês conferirem a carreira junto comigo, tá? Mas aí é só contar e essa carreira aqui é super tranquila de fazer, tá? Prontinha. Tá linda, gente, linda. Minhas linhas aqui todas, as pontas do barbante, tudo pra eu arrematar. Aqui deu um total de oitenta palitinhos, tá? Todos separados por uma correntinha. Agora nós vamos para mais uma carreira de ponto alto. Então, como que vai funcionar essa carreira? Ela vai ser alternada, tá? Vai ser um quadradinho com três pontos altos. Então, esse aqui da ponta, a correntinha vai ficar aqui e aqui dentro eu ponho mais dois. Então, somou três, tá? Agora eu dou aqui apenas um ponto alto no meio. E aqui vão ser três pontos altos. Um, dois e três. E aí aqui, um. E vai assim a carreira inteira, tá? Ah, pode dividir dois e dois? Pode. A quantidade vai dar legal. Mas o desenho que eu fiz inicialmente se baseou aqui, eu achei que ficou bom, tá? Então, eu mantive esse, essa divisão. Mas se quiser tentar fazer dois e dois, pode fazer também, ok? Então, só isso nesta carreira. Se vocês estão conseguindo acompanhar a contagem que eu estou passando, olha aqui, dá direitinho. Três, um, engata aqui e trava a linha. Aí, gente, eu sou tão acostumada a trabalhar com linha, que em vez de falar barbante, eu acabo falando linha, né? Isso é coisa de quem faz muito bico de crochê em pano de prato, dá nisso. Então, vamos lá. Deixa o barbante travadinho aqui. Ok? Agora, vai vir uma carreirinha de ponto baixo. Ó, ele não está embabadando. Eu só tenho que ajeitar aqui. É normal, viu, gente? Trabalho redondo aqui, todo fechado, é normal essa ajeitada que a gente tem que dar. Essa carreira é tranquila. Não tem nenhum aumento, tá? Nós vamos só fazer o ponto baixo na cor magenta. E eu venho pra cá, ó. Vocês viram que eu escolhi um lugar bem longe. E aqui eu vou simplesmente trabalhar os pontos baixos, tá? Não aumentem. Porque aí a contagem de separação das flores superiores vem agora. E sem aumento a contagem vai dar certinha, ok? O acabamento aqui no final da carreira é só juntar aqui a ponta com esta aqui, tá? Baixíssima. Mantenho um ponto aqui e um aqui. E depois a gente se preocupa em arrematar todas essas pontas de barbante. Então, vamos lá, gente. Nós vamos fazer agora a carreira das flores, né? Nós vamos dividir o trabalho pra colocar as flores. Essa divisão aqui, ela está em múltiplos de cinco, ok? De cinco em cinco vai sair um lequinho aqui e dá certinho no final. Só que aqui, eu fiz uma divisão primeiro aqui da seguinte forma. Eu pulo dois pontos baixos, prendo no terceiro. Depois um ponto baixo e prendo o ponto alto aqui no próximo. Então, assim, pula dois, pula um, pula dois, pula um. Se fizer assim, dá sessenta e dois caseados. Então, vai faltar três, né? Ou sobrar dois. Mas eu prefiro acrescentar, porque senão ele vai fazer falta depois, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Puxa a linha bege aqui, a cor cru. Um, dois, três. Quatro, cinco. Pula dois, pega no terceiro. Duas correntinhas, pula um e pega no próximo. Aí, duas correntinhas, pula dois e pega no próximo. Duas correntinhas, pula um e pega. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Logo aqui no começo, eu já vou fazer uma divisão diferente, porque eu tenho que encaixar três. Então, aqui, eu vou, em vez de pular um, pular dois, que seria a próxima, eu vou pular apenas um. Então, eu mantenho a distância, porém, aqui, olha, eu pulei um e um de novo. Aí, eu continuo por um bom pedaço, pulando dois e pulando um. Quando chegar mais ou menos aqui no meio, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão pular um e um. Vão fazer dois quadradinhos um pouco mais próximos. E quando eu chegar próximo do final, aí, a gente conta e vê se conseguiu o sessenta e cinco, ok? Então, eu vou fazer aqui, quando eu chegar mais ou menos aqui, eu mostro o aumento pra vocês novamente. Quero mostrar duas coisas pra vocês. Essa carreira aqui, ela vai ajudar a sentar. Olha aqui, ó, tá? Aqui, parece que ele tá meio bambu, né? Mas aqui, olha, ok? Olha o tanto que eu fiz, gente. Eu fiz aquele aumento mais juntinho aqui. E aqui, mais ou menos, gente. Isso daí é no olho, tá? Acertar essa contagem é no olho. Então, aqui, eu pulei um. E aí, eu pulo um de novo. E agora, é aquilo que eu falei pra vocês. Façam até o final. Deixa um tantinho assim. E contem, tá? Acertem em sessenta e cinco. Que aí, quando nós vamos partir pra próxima, se tiver uma, duas, três carreiras últimas, não tem o que errar, gente. Porque o trabalho já tá todo dividido, ok? Então, bora lá até o final. Carreira feita. Então, o que que acontece? Por que que eu falei pra vocês espalharem o aumento? Pra ele não ficar muito cheio de um lado e faltando do outro. Então, distribuam. Gente, nessa fase aqui, que a gente faz ponto baixo, conta, pode acontecer erros de contagem, tá? Pode acontecer. Isso acontece com todo mundo, inclusive com essa tagarela que vos fala, tá? Acontece. E a gente, o que que é o meu objetivo sempre aqui? É mostrar as coisas que acontecem, que não sai tudo perfeito na primeira vez, né? Às vezes nem na segunda. E que a gente pode consertar sem estragar o trabalho. Então, na brincadeira eu falo que são os pulos da tia graça, né? Tem, às vezes, arranjos que a gente consegue fazer sem estragar o trabalho, tá? Então, vamos separar as nossas flores. Um, dois, três seria o ponto alto. E agora, o que é gostoso, gente? É que é tudo... Quando é correntinha, são quatro correntinhas. Então, aqui eu comecei com sete. Vou fazer quatro correntinhas. Vou pular dois e ponto baixo. Aí, eu vou fazer uma argola. Com quantas correntinhas? Quatro correntinhas. Faço argola. Vai correntinha. Quantas são? Quatro correntinhas. Pula dois e pega aqui. É só isso, gente. Essa carreira vai dividir as nossas flores, ok? Vai de cinco em cinco, direitinho. E aonde tem correntinha, vocês vão tecer sempre quatro correntinhas, ok? Bora até o final? Juntando aqui a última. Um, dois, três e quatro. Vem aqui com ponto baixíssimo. E lembra aquela fala da tia Graça? Confere pra não chorar, tá? Se conferir, a gente não chora. Tem que conferir desta forma. Eu já deixei a linha parada aqui, olha. Leque, argola, leque, argola, leque, argola, leque, argola, leque, argola. leque e argola, leque e argola, leque e argola, leque e argola, leque e argola e o leque, tá? Por que isso, gente? Ah, como é fácil a gente errar. Vocês não tem noção dessa divisão aqui, porque ela é muito parecida, ainda mais que ela é todinha com quatro correntinhas, né? Então, o movimento é praticamente igual. Então, confere pra não chorar depois. Agora, aqui no leque, no vezinho vazio que a gente fez, nós vamos completar com dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Vamos contar aqui de novo. Dois, quatro, seis, oito, nove. Então, é assim. Dois na ponta, né? Um aqui já tá com as três correntinhas, aqui dentro eu coloco sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. No ponto alto, mais um. Então, um total de nove. Um, dois, três, e quatro. Pega na argolinha, ponto baixo. Um, dois, três, e quatro. E começa os nove pontos altos, tá? Só isso nesta carreira aqui, ok? Carreira pronta. Olha que lindo, gente, que tá ficando. E olha como ele, essa carreira, tá ajudando a equilibrar o trabalho. Vira pra lá. E não tá nada arrematado ainda, tá? Essa aqui e as próximas, vocês vão ver. Tudo que a gente tava fazendo bem justinho, agora tá mais tranquilo em relação a assentar, tá? Então, essa carreira vai ser assim, gente. Três correntinhas e mais dois pontos altos aqui no primeiro ponto. Pula uma, vem pro terceiro. E faz de novo, três pontos altos. Esse ponto que nós estamos pulando, é aonde vai encaixar o desenho pra dar o destaque magenta, tá? Pula um, pega aqui. Esse aqui já é o terceiro. Pula um, pega aqui. Faz mais três. E aqui no último, mais três. Ok? Dá uma correntinha e vem pra cá. E vai fazer a mesma coisa. Um. Dois. E três. Pula um e vai três. Tá? Vão ficar cinco bloquinhos de três pontos altos. E aí, quando vier a próxima carreira, nós vamos encaixar aqui a linha magenta pra ela destacar, tá? Já cortei a minha linha, tá? Olha aqui como ele ficou extremamente bem assentado. Ok? Bem cheio aqui e aqui bem aberto, tá? Bem, uma flor bem trabalhada. E agora, nós vamos para a cor magenta. Fazer o nosso desenhinho. Lembrando, gente, que aqui, é, coloquem, se tá, por exemplo, se ele tá querendo emborcar, é, vocês podem, por exemplo, dar uma correntinha aqui e aqui, só no meio, né? Se ele ficar muito justo, é, porque talvez se você der correntinha aqui em todos, ele vai abrir demais. Mas, por exemplo, ela tá querendo virar. Coloca uma correntinha aqui no meio, uma aqui e uma aqui. Ela vai ficar bem centralizada e o seu trabalho bem assentado, tá? Então, vamos lá. Esse detalhe aqui, ele é feito com a sobreposição, a sobreposição deste ponto na carreira de baixo, tá? Então, o nosso trabalho vai ser assim. O primeiro aqui, um ponto baixo. O segundo, um meio ponto. A partir daqui até esses últimos dois, só ponto alto, tá? E aqui, eu pego a agulha e venho colocar naquela, naquele ponto que a gente pulou. Subo aqui, no primeiro eu faço um ponto. Aqui, às vezes, abaixa, mas quando a gente põe aqui, ele já volta pro lugar. E eu faço mais três pontos altos. Ok? Agora, nessa aqui que é a do meio, nós vamos colocar dois pontos altos fazendo o detalhe. Ok? Tá vendo como ele abaixa um pouquinho? Mas aí, você vai puxar aqui nesse ponto e ele já volta pro lugar. O que tem que tomar cuidado é não deixar essa linha ficar justa. Você tem que passar a linha, o barbante, né? De forma que ele fique assim, olha, bem passado. Tá vendo? Ele não fica assim, olha, apertado. Ele vai puxar bem essa alça aqui. Tá? Então, faz um... E dois. Aí, refaz os três pontos. Um... Dois... E três. Aqui, quando é a ponta, vai fazer apenas um. Eu... Na amostra, quando eu comecei, eu fiz todos com dois, aí ele ficou muito enfolado, eu não gostei. Aqui ficou ponto alto, aí vai meio ponto e o último ponto baixo. E aqui, ponto baixo e começa outra sequência. Ponto baixo, meio ponto. Opa, pulei um aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o meio ponto. E agora, sim, aqui, o ponto alto. Certo? Aqui, passa a agulha aqui pra essa carreira anterior. Puxa bem. E aí, vai. Os três pontos altos. Um... Dois... E três. E aqui, vai para dois pontos altos. Tá? É só isso. Por que que eu usei meio ponto e ponto baixo aqui? Pra fazer este desenho mais definido. Se fizer tudo com ponto alto, ele vai quase que encontrar e ficar uma coisa só. Então, aqui, nas pontas, a gente vai sempre trabalhar a definição do desenho. Vou fazer mais um aqui, acabando aqui esse. Então, aqui, eu puxo os três pontos altos. Aqui. Eu coloco... Dois... Faz esses três. E vem pra cá. Fazendo um. Agora, vem. Ponto alto. Meio ponto. E ponto baixo. Vem aqui. Ponto baixo. E aqui, repete o ponto baixo. Ok? Olha que lindo que fica, gente. Tá? Maravilhoso. São coisas simples, mas que dão um destaque bem bonito no nosso suplá. Eu vou fazer a carreira toda. E aí, eu já vou trazer arrematado. Tá, gente? Lembrando que quando a gente trabalha com barbante, nós podemos desfiar o barbante. Quer ver? Pode cortar ele até menorzinho, né? Pra desfiar mais fácil, senão ele fica muito grande. Porque ele desenrola diferente da linha, né? O barbante tem essa vantagem aqui. Ele já desenrola aqui, a gente já pega e, ó... Pega dois fios pra lá e dois pra cá. Porque eu tô com um de quatro fios, né? E faço aquele nozinho normal, mas ele fica bem mais fino do que se a gente fizer com o arremate de crochê. Tá? Aí, corta. Então, eu venho com todo arrematado, trazer a medida certinha pra vocês e a quantidade de gramas. Ok? Gente, coloquei até os dois aqui pra vocês verem o efeito que ficou. Olha, maravilhoso, viu? Gostei muito do trabalho. Gostei muito do resultado. E gostei, inclusive, pra dar mais segurança a vocês quando a gente faz um trabalho que ele é muito fechado. Muitas vezes, o equilíbrio do assentamento dele vem nas últimas carreiras. O que é importante é quando nós estamos fazendo, se a gente só ajeitar, tá indo bem. Se a gente começar e passe, passe, estica, 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 é porque ele criou babados e não tem como. Tem que ajustar alguma coisa, tá? Mas neste aqui, conforme eu fui fazendo, que eu só assentava a mão e ele ficava pronto, já é o sinal que ele vai dar certo. E aqui, gente, a regulação nas correntinhas, tá? E esse detalhezinho do ponto avançando na carreira de baixo ficou muito bonito. Então, aqui ele ficou com 39, quase 40 centímetros. Gastei uma média de 110 gramas, mais ou menos, do barbante do Bom 4 fios. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Façam lindos trabalhos. E até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!